E aí galera bom dia vamos lá aula para oitavo ano tá lembrando que a gente tá em fase de exercício de revisão tá bom hoje nós vamos ver as páginas 24 e se der tempo a gente vê a 37 os exercícios tá ok conforme já começou a ver anteriormente lembrando que esse material faz parte do conjunto da nossa avaliação tá ok faça esse exercício direitinho para a gente ver aí e correr tudo bem vamos lá Página 24 primeira questão diz assim pegando aí o seu livro vamos lá diz assim a disposição e certas características do relevo da América do Sul e da América do Norte são similares quer dizer são mais ou menos semelhantes cite alguns exemplos para justificar essa afirmação então vamos lá o que é que você teria de semelhante entre a América do Norte e a América do Sul coloca lá por exemplo América do Sul você pode citar como exemplo a cordilheira dos Andes tá ok a cordilheira dos Andes na América do Sul né pegando ali aquela parte que vai da Bolívia do Peru do Chile tá chamada América Andina que é formada exatamente pelo conjunto de países da cordilheira dos Andes voltado para aquele lado ali da costa do oceano Pacífico tá já na América do Norte você tem por exemplo as montanhas rochosas tá certo as montanhas rochosas que faz parte de uma semelhança de relevo elevado então na América do Sul você tem a cordilheira dos Andes e na América do Norte você tem as montanhas rochosas tá você levando a ideia da sua resposta nessa linha aí tá tudo tranquilo ok tranquilo vamos lá questão número 2 a segunda questão diz por que a África apresenta menor variedade de tipo de clima que ocorre no continente americano quer dizer em outras palavras a variedade climática é maior no continente americano que no continente africano porque isso acontece veja bem acontece que se você olhar no mapa dos continentes americanos e africanos esse mapa tem aí no livro de vocês inclusive você vai ver que o continente americano ele pega desde o norte do planeta Terra logo depois depois do Canadá né você tem a região Ártica aí você tem o Canadá que já é o continente americano aí depois você vai descendo tem todo aquele conjunto ali dos Estados Unidos depois vem o grupo de países da América Central e mais abaixo do mapa mais ao sul né você tem a América do Sul então isso aí quer dizer o continente americano ele fica do norte centro e sul do planeta Terra já o continente africano não o continente africano ele não fica no extremo norte do planeta Terra ele fica assim basicamente cortado pela linha do Equador quer dizer já ao centro do planeta descendo para a região sul mas não chega também ao extremo sul quer dizer em termos nessa questão então o continente africano seria bem menor que o continente americano por isso é a variedade climática do continente americano é maior que a variedade climática do continente africano ok tranquilo tá vamos lá questão número 3 diz assim qual dos continentes América ou África está em uma situação menos favorável no que se refere a abundância de recursos hídricos e por quê bem essa resposta né ela está intimamente relacionada a resposta da questão anterior essa questão essa pergunta seria também qual dos continentes América ou África tem maior quantidade de rios essa é a questão né logicamente que seria o continente africano é o continente que tem uma quantidade menor de rios se comparado ao continente americano e por que aconteceria isso pelo simples fato que nós vimos na questão anterior né da questão da localização o continente africano é bem menor que o continente americano que vai do norte o centro e sul do planeta Terra ok foi uma questão mesmo de espaço físico certo ok questão 4 qual o segmento social mais afetado pela escassez hídrica na África e na América Latina bem escassez hídrica significa em outras palavras falta de água potável eu gostaria até que você não confundisse água doce com água potável qual é a água doce é a água que não contém sal água que não pertence ao grupo dos mares ou dos oceanos é a água doce qual é a água doce potável é aquela água que é doce que está própria para o consumo humano por exemplo aqui em Bragança na cidade eu posso te citar um exemplo de dois rios o rio Caeté cuja água dele não é doce porque ele tem influência da maré o rio Caeté enche e vaza então já tem influência da maré o rio Cereja que corta a cidade de Bragança ele não tem influência da maré então é um rio de água doce porém a água do Rio Cereja hoje mesmo sendo doce não é mais potável porque ela já possui uma quantidade de sedimentos que contribui para tornar essa água já imprópria para o consumo humano então neste caso ela é doce mas não é potável voltando para a questão em si qual do segmento social logicamente é que a população mais pobre tanto na América Latina quanto na chamada especificamente na África Negra ou África Subsaariana que é formada aí por um conjunto de 49 países do continente africano por quê? porque a população mais pobre tem menos recurso financeiro menor e por isso a quantidade de investimentos em tratamento de água para essas pessoas também é menor então logo a população mais pobre tanto da América Latina quanto da África Subsaariana em grande quantidade é uma população muito superior a população por exemplo da América Saxônica e não tem recursos para investir no tratamento da água para transformar água doce em água doce potável tá? ok? então essa aí seria a questão número 4 tá? questão 5 diante dos argumentos apresentados nesse capítulo como você se posiciona acerca da polêmica em relação à privatização das águas justifique seu posicionamento bem, essa é uma questão pessoal né? você deve responder de acordo com o que você entender mas o que seria a privatização das águas? por exemplo aqui no estado do Pará a companhia de saneamento de água né? chamada Cozampa ela é uma empresa de capital público né? então é uma empresa que tem por função leva a água até nossas casas, a Cozampa, ela não é privada, ela é de capital público neste caso nós não pagamos, vamos dizer assim, pela água, nós pagamos pelo aquele trabalho que a água leva até chegar em nossas casas então, mas há um projeto do governo paraense para privatizar essa empresa o que seria privatizar? seria vendê-la ao grupo de empresários particulares assim como foi feito com a empresa de energia né? a Celpa, centrais elétricas do Pará foi vendida para o grupo Rede, daí ficou sendo o grupo Rede Celpa e agora já tem uma outra empresa chamada Equatorial que está cuidando no caso dessa distribuição da energia em nossas casas então, nós hoje recebemos energia elétrica, nós compramos, melhor dizendo, energia elétrica de uma empresa particular, mas a água da Cozampa ainda é de uma empresa pública então, se o governo estadual privatizar, ele vai vender, vamos dizer assim, a distribuição dessa água até as nossas casas, nós vamos passar a trabalhar pagando este serviço a uma empresa particular não mais uma empresa de capital pública, ok? se será melhor ou pior, teremos que pagar para ver isso aí, tá? fica aberto aí para você fazer a sua resposta, tranquilo? questão 6 Apresente e explique um exemplo, vai dizer o exemplo, vai explicar histórico ou atual de tensão internacional relacionada à gestão da água no continente africano e um no continente americano bem, um conflito, vamos dizer assim no continente africano, eu posso citar o rio Nilo o rio Nilo existe uma briga, uma disputa político-territorial entre dois países, no caso do continente africano que é a Etiópia e o Egito, tá certo? são dois países africanos que estão disputando o controle das águas do rio Nilo e poderá, inclusive, já houve princípio de tensão de um conflito armado entre esses dois países Egito e Etiópia disputam o controle da água do rio Nilo isso no continente africano, tá certo? no continente americano, né, nós temos o que? a questão da Amazônia, né, Amazônia que fica, grande parte dela dentro do território brasileiro e que a Amazônia, ela possui a maior disponibilidade ou quantidade de recursos hídricos do planeta Terra, assim, por região continental então, devido o Brasil controlar, politicamente, mais de 67% de toda a Amazônia internacional há uma visão, assim, um olho muito grande de outros países com relação a essa água que poderá, inclusive, um dia ser disputada militamente vale a pena lembrar que tem navios, né, que já estão fazendo contrabanda de água navios cargueiros que entram no Brasil por exemplo, aqui na região da Zona Franca de Manaus tem navios que vêm carregados de produtos industriais descarregam os produtos em Manaus, na Zona Franca ficam vazios e enchem de água aquela parte, o porão, vamos dizer assim eles enchem de água potável ou doce e levam para seu local de origem isto é, contrabanda de água tá, então, já, essa disputa já existe aí tranquilo? galera, isso aí foi a página 24 vamos passar aqui agora para a página seguinte a página 37, tá se você não estiver acompanhando agora mas, por favor, faça isso depois para a gente não ficar com dúvidas aí na nossa prova tá ok? página 37 agora vamos lá aqui primeira questão da página 37, tá qual o interesse falando agora da questão da China, tá qual o interesse da China na exploração dos recursos naturais do continente africano e que outros interesses os chineses têm no continente bem, por que que hoje é importante para a China se expandir economicamente na África? por alguns motivos uma delas é que a China hoje, ela briga dizer assim, com as principais potências briga economicamente falando, né com as principais potências econômicas do planeta especialmente Estados Unidos e ela tem por objetivo levar seus produtos industrializados até os países do continente africano ela tem como objetivo também tentar acalmar alguns conflitos internos que existem na África principalmente entre as comunidades tribais e por consequência disso ela expandir sua influência além do continente asiático ainda tem a América e a África e ela tem por objetivo também o terceiro, eu já falei dois quando eu vou no terceiro o objetivo é usufruir dos recursos naturais que ainda existem no continente africano quer dizer, levar produtos industrializados em troca de produtos naturais então aí são três motivos que eu falei para justificar o interesse dos chineses em se expandir no continente africano ok? segunda qual o acontecimento recente recente no contexto do continente americano que contribuiu para a China intensificar suas relações comerciais com os países da América Latina quer dizer o que aconteceu no continente americano mais recente que levou os chineses a se interessarem mais pelos países da América Latina inclusive para o Brasil ora o acontecimento mais recente foi a eleição do presidente dos Estados Unidos atual Donald Trump que isso causou uma certa preocupação para os chineses uma vez que o presidente dos Estados Unidos agora ele está desenvolvendo uma campanha chamada de política protecionista aquela velha linha aqui que vem ainda desde do ex-presidente dos Estados Unidos James Morin que abre o slogan abre aspas a América para os americanos então nesta lógica o presidente atual dos Estados Unidos está desenvolvendo a campanha protecionista tentando inclusive com isso frear a expansão econômica da China especialmente nos países da América Latina especialmente no maior país da América Latina que é o nosso país o Brasil então isso fez com que a China voltasse a olhar com mais cuidado para a América Latina para que o presidente dos Estados Unidos atual não faça aquela grande entre aspas proteção econômica na lógica de na lógica não é na ideologia de América para os americanos ok certo questão 3 você vai marcar de acordo com a distribuição dos recursos minerais nos países da América Andina marque a alternativa correta lembrando quando você ouvir falar de América Andina estamos falando dos países que eu falei no início da aula relacionados à cordilheira dos Andes tá Bolívia Peru Chile Equador tá parte da Colômbia ok são os países da América Andina tá então vamos lá letra A você tem principal produtor mineral exportado pelo Chile ou melhor qual é o produto que o Chile mais exporta marca lá o principal produto chileno é o cobre ok não é o petróleo não é o ouro é o cobre tá cobre letra B país com a maior dependência econômica na exportação de produtos minerais quer dizer quem depende mais dos países da América Andina na exportação de produtos minerais marca lá é a Bolívia ok principalmente com gás natural Bolívia tá inclusive lembrando o Brasil é o grande comprador de gás natural da Bolívia tá letra C são países associados à organização dos países exportadores de petróleo a OPEP lembrando a OPEP é o grupo organização dos países exportadores de petróleo que é formado por países de três grandes regiões continentais principalmente do Oriente Médio ali os países do Oriente Médio como Irã Iraque o Pátio Arábia Saudita Emirados Árabes Unidos Catar Barea Oman Síria e aí entra o norte da África como o Egito a Tunísia Marrocos e aí entra na América Latina a Venezuela então a questão é são países associados quais seriam coloca lá com relação à América Latina Equador e Venezuela são os dois países da América Latina que fazem parte da OPEP organização dos países exportadores de petróleo ok questão 4 por que a economia dos grandes exportadores de petróleo da América e da África são tão vulneráveis olha é uma situação boa e uma situação ruim qual é a situação boa? esses países que tem petróleo para ser exportado eles estão sempre envolvidos na economia ou no comércio internacional porém são países muito fracos do ponto de vista tecnológico e não tem tecnologia própria para extrair o petróleo refiná-lo e comercializá-lo no mundo então a gente tem que fazer parcerias com empresas estrangeiras essas empresas estrangeiras elas estão quase todas nos Estados Unidos existe um grupo chamado oito irmãs que são as empresas que controlam o petróleo no planeta Terra essas empresas são por exemplo a Shell a Texaco a Amoco a Mobil a Eso a Chevron então qualquer local do planeta Terra que tiver um posto de combustível qualquer cidade ou área que tenha um posto de combustível no planeta Terra com certeza terá o nome de uma dessas marcas então são elas que controlam o petróleo no mundo elas que controlam a extração o refinamento e a distribuição do petróleo no planeta Terra daí o país que tem o petróleo na matéria prima bruta ele tem que vender esse produto ao preço que o mercado internacional definir não é o presidente do país que vai definir o preço por exemplo critica-se às vezes a Petrobras no caso brasileiro por que o preço do combustível é tão alto porque o preço do combustível no Brasil não é definido pela Petrobras sozinha é definido pelo mercado do barril de petróleo que é negociado no mercado internacional tranquilo questão 5 explica como a maldição dos recursos se aplica à realidade africana maldição dos recursos porque muitos países africanos ainda tem grande quantidade de minerais como petróleo diamante ouro e isso é controlado por empresas estrangeiras não só da América saxônica como os Estados Unidos e Canadá mas como empresas europeias francesas inglesas holandeses italianas e etc então eles fazem acordos com as lideranças tribais e nessa questão uma minoria daquela população é beneficiada na extração de petróleo diamante ou ouro enquanto que a maioria da população fica isolada fica fora dos benefícios que essa riqueza mineral possa gerar para aquele espaço quer dizer é a má distribuição daquilo que está sendo produzido economicamente além disso outro fator é a corrupção muito desse governo são exageradamente corruptos posso citar infelizmente o caso brasileiro que é muito difícil ainda combater essa corrupção está sendo muito difícil lutas estão sendo feitas com relação a isso mas ainda vai se demorar muito para chegar realmente a um governo verdadeiramente sério honesto que trabalha em benefício da maioria da população consequentemente a população acaba sofrendo um enorme prejuízo com isso aí tranquilo? e a questão 6 o que há de comum entre a Amazônia e a floresta do Congo de que maneira sua exploração poderia ocorrer de forma mais adequada Amazônia fica onde? na América do Sul floresta do Congo fica onde? no continente africano o que há de comum? que essas florestas são áreas de linha equatorial do planeta terra já falei para vocês então na faixa equatorial da terra a formação vegetal ela é semelhante então a floresta amazônica ela é semelhante a floresta do Congo na África logo essas regiões florestais apresentam a maior biodiversidade do planeta terra e o desmatamento dessas regiões para por exemplo a expansão da agropecuária ou o comércio da madeira leva a perda de uma grande quantidade de recursos naturais que poderiam ser usados para o benefício de uma quantidade maior de pessoas como por exemplo a fabricação de medicamentos cosméticos perfumes etc e é uma atividade econômica onde não se precisa cortar a floresta a chamada economia da floresta em pé ou a economia da floresta viva então o desmatamento sempre vai levar um prejuízo maior que um benefício no final das contas ok galera por hoje é só paramos por aqui obrigado e lembrando que vimos hoje a página 24 e a página 37 não esqueça isso aí faz paz na nossa segunda avaliação abraço